E tamo de volta com mais uma gameplay do canal, e dessa vez pra trazer algo novo, talvez não pra todo mundo, mas uma trilogia que merece ser lembrada e jogada neste canal, pelo menos por mim. Eu penso que The Banner Saga é uma das melhores trilogias já feitas de jogos no estilo storytelling, né, onde as escolhas de um jogo vão pro outro. E também é um jogo tático, olha que legal, do jeitinho que vocês gostam. Bom, vamos lá, vamos tá dando início ao primeiro jogo da saga, eu pretendo trazer os três jogos pro canal, depois de ficar meses jogando Total War, internado lá naquele deserto lá do Egito, depois de passar por Warhammer, por que não The Banner Saga? Por que não ir pra fantasia? Um pouco menos medieval, né? Simbora, novo jogo. A história em The Banner Saga muda de acordo com as escolhas que você faz. Você ocasionalmente alternará entre personagens principais, testemunhando o desenrolar da história de diferentes perspectivas. O jogo tá em português e isso é maravilhoso, eu não vou precisar ler tudo. Os deuses estão mortos. Em sua vigília, homens e gigantes sobreviveram a uma aliança. Frágil, conduzindo destruidores sombrios chamados Dredgers ao deserto do norte. Agora é uma era de crescimento e comércio, a vida continua. Somente uma coisa parou, o sol. Quer dizer, somente uma coisa parou, o sol. Minha dicção tá indo embora porque eu tô sem Coca-Cola, vocês sabem disso. Vamos beber aqui um copinho? The Banner Saga é um jogo no qual nós controlamos uma caravana que precisa sobreviver ao inverno rigoroso e a monstros chamados Dredgers. E tem escolhas no jogo que fazem com que a história mude radicalmente. Pode estar tudo muito bem e do nada você faz uma escolha errada e vai tudo pro caralho. E depois de voltar para o capital. Several dias atrás, o sol simplesmente veio a stop no céu. Though durante esses longos dias, nenhum de nós pode ser certeza de como tempo é este caminho. Alguns dos homens do caravan têm tomado isso como um omen terrível. Eu não sou capaz do superstício, mas eu, myself, estaria feliz de ser feito com esse ano de volta. Nós foram avisados por viajantes pesquisadores sobre brigandes na passagem de Ridshorn, nosso caminho para casa. Nosso capitão parece não preocupado. Talvez ele esteja tão feliz como eu para ser feito aqui. Nós vamos restar aqui neste dia e nos inquiremos mais quando falamos com o governador. Ok. Deu pra ver que a arte desse jogo é sensacional, né? As músicas também são muito boas. Maluco? Primeiro combate? Simbora. Ahn... Você chegou bem a tempo. O chefe na cor vermelha e seus homens se envolveram numa luta mais dura do que esperavam. Clique na tela e arraste o mouse para conferir o tabuleiro. Esses retratos mostram a ordem de iniciativa de cada um. Ok. Da esquerda pra direita. O movimento ocorre antes da ação. Esse anel mostra se o defensor está ativo. Os quadrados azuis mostram onde ele pode se mover. Meu cachorro está latindo. Isso está me incomodando pra cacete. Eu espero que vocês não escutem. Alguns personagens ocupam mais quadrados. Os gigantes ocupam quatro quadrados. Ok. Vamos pra cima. Ahn... Pra mirar no inimigo é só clicar. Ele tem quatro de defesa e cinco de vida. Eu posso quebrar o escudo dele e posso dar dano. Ahn... Eu acho que eu consigo matar. Não consigo? Força conta pra vida e dano. Perder dois pontos de força significa que causará menos dano. Ahn... O personagem vai causar menos dano porque ele perdeu vida também. Vamos lá. Isso aqui é o que? Clique no punho. Em seguida confirme a escolha. Ih, morreu. O inimigo caiu. Sempre que você mata alguém sua reputação aumenta. Ok. Após tomar uma ação no turno... O seu turno termina... E vem o do inimigo. Os turnos são alternados. Ok. Apesar de estar com força máxima o chefe causará menos dano contra a armadura. Falcão da guerra. Hum... O cara tá longe, mas ele usa determinação pra poder atacar. Vamos vir aqui. Ah, ele pode usar esses... Esses negocinhos aqui que são essas... Essas estrelinhas aqui que são determinação. E ele tem uma habilidade especial. Que seria tempestade. Vamos girar. Acho que vai acertar os dois, não vai? Nó. Deu seis de dano nos dois. Aí sim. Pilhagem. Ahn... Os guardas já eram. Quando somente resta o inimigo os jogadores entram no modo pilhagem. Durante a pilhagem cada personagem se move por ordem e já não há turnos garantidos. Verifique a iniciativa pra ver como a ordem mudou. Ok. É por iniciativa agora. Ahn... Ah, se ele não se mover ele tá recuperando determinação. Entendi. Parece que o chefe está em apuro e seus defensores não estão vivos. Vamos usar determinação pra matar ele. Agora sim. Beleza. O basicão a gente já sabe, né? Determinação pode ser usado pra andar, pode ser usado pra atacar. Beleza. Vitória. Os inimigos... Não deu pra ler. Ok. Vamo lá. Gigantes chegaram, acabaram com a briga. Vamo lá. 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 Escalvins que você não retalhou no grande salão se dispersaram após você ter derrotado seu chefe. O governador somente quer se certificar que eles não se levantem. Esperava que você se juntasse a mim no mercado próximo às docas. Se não restar ninguém com quem nos preocupar, conheço quem pode nos informar. Clique na tenda do mercador para visitar o mercado. É, não tem mais nada para clicar, só a tenda. Me deixe cuidar disso. Você passa por fileiras de casas abertas e barracas desgastadas. Telas coloridas e esvoaçam devido a uma aragem salgada. Um homem em particular fica pálido quando você se aproxima. Hadi, hoje estou sem paciência. Para... para o quê? Falar com um idiota. O chefe dos Scalfings derramou seu sangue aproximadamente uma hora. Hadi, então por que não me diz para qual buraco o resto deles voltou? Ninguém vai tentar te matar dessa vez. Eu não falo com... Eles não falam comigo. Ahn... Eric, precisa de alguma ajuda aqui? Hadi, mudei de ideia. Espero que você nos dê trabalho. Hadi fica visivelmente cheio de medo. Se atrapalhando com algumas bugigangas sujas em sua mesa. Espere, apenas compre um destes. Se todo mundo pensa que estou sendo intimidado... É... Intimidado durante toda a semana. Como eu supostamente deveria saber? Somente algum dinheiro para comida, sim? Ahn... Olha, paga ele então, vai. Você lança um pouco de prata na mesa. Ambos os homens olham para você surpreendidos. Hadi aponta submissamente para a tralha variada na sua banca. Leve o que você quiser. A única coisa que quer é o nome do lugar. Pidalgo, lá na Muralha Leste. Mas isso foi há meses atrás, que eu saiba. Hadi se esgueira com o aceno de mão de Eric. Juntando as coisas de sua cabana. Desaparecendo por um tempo até a poeira assentar. Você imagina. Seu guarda-costas avança. Já terminamos? Ganuf, você estava vestindo verde no grande salão? Não, enquanto você andava por aí eu comprei. Por quê? Ahn... Você parece um sapo. Melhor que uma berinjela. Ganuf segue para olhar mais barracas. Eric, aquele seu homem parece um pouco confiável. Um cão cego não confiaria em Hadi. Mas ele já foi um Scalfing. Se eles estiverem curando as feridas, provavelmente foram para um refúgio antigo. Refúgios antigos, não novos. Nobre é um salão de hidromel. Posso dizer... É que o nome é irônico. É... Bandido se escondendo em um salão com o nome nobre definitivamente é irônico. Ouça, eu conheço um cara que adoraria enfrentar alguns desses Scalfs. Vou procurá-lo. Encontro você aqui. Ahn... Não deveríamos ter algum tipo de abordagem? Mas que luxo. Vamos lá, você já limpou coisa pior hoje? Apenas garanta que o governador se recorde de sua promessa. Duplique o dízimo habitual. Vou lembrá-lo. Ok, vamos fazer um trabalho aqui e pegar esses bandidos, porque... Dinheiro, né? Pra onde vamos agora, hein? A moral de geral... Ah, isso aqui são informações interessantes. Reputação. Moral elevada. Opções. Ah, opções do jogo, né? Dias. Dias de suprimento, 100 dias. 32 varas. Ou seja, só tem gigantes. Ok. Vamos vir aqui. Midhouse. Você chega ao que parece ser Nobleman. O Homem Nobre. Pouco depois... Ahn... Ou O Nobre, né? Pouco depois aparece Eric com um homem de... Ahn... Aspecto... Um homem de aspecto curtido. Apresentado como Valgaard. Irei apresentá-los. Eric. Diz-se por cima de seus ombros. Preparado? Ahn... Tá bom. Vamos lá tratar disso de uma vez por todas. Este é o espírito, diz Valgaard. Certo, aqui vamos nós. Valgaard abre a porta de tal forma que necessita de reparos para fechar novamente. Assim que entra no salão, Eric já está em cima da mesa. Com seu machado em punho. Scalflings alcoolizados e de olhos arregalados esforçam-se para encontrarem suas armas. Virando mesas e recipientes de hidromel. Porrada! Porrada, maluco. Briga! Briga! Ah lá, mais briga! Ih, agora tem mais Scalfling do que antes. Ahn... Bom... É... Eu vou botar os gigantes na frente. Mas peraí, peraí. Os caras que vêm pra cá... Pra dar dano em área. Você vem pra cá com ele. Vem pra cá, pronto. Ahn... Esperava uma luta melhor do que essa. Ah, maluco. Cala a boca, né? Ahn... Cale tua boca, meu. Ahn... Eu acho que é melhor... Vamos andar pra cá, vai. Muralha de pedra. Hum... Acho que eu vou só encerrar o turno. Ninguém vai chegar aqui. Ninguém consegue chegar em mim agora. Ahn... Esse cara aqui... Ele atira? Esse cara faz o que? Esse Eric? Ah, ele atira, ó. Ele tem uma funda. Peraí. Vamos encerrar o turno aqui. Eu acho que esse cara atira. Vamos vir um pouquinho pra frente. E vamos ativar a defesa... Ah, não dá. Não dá pra ativar nada. Vamos só encerrar o turno. Com muito cuidado. Vamos lá, sapo. Quer dizer... Gigante. Será que seria uma boa atacar logo agora? Vamos vir pra frente aqui. Vamos encerrar o turno aqui. Eu quero que ele junta em mim pra eu bater em área. Hum... Como é que eu faço pra voltar a jogada? Eu andei errado aqui. Eu andei errado aqui. Eu andei errado. Como é que eu faço pra voltar? Agora já era. Muralha de pedra. Vamos ativar. Por uma rodada eu fico com a defesa alta. Opa, tirou minha armadura. Beleza. Ele também gastou ponto quando ele tentou tirar minha armadura. Vamos vir pra cá. Ah, eu só ataco os caras do meu lado porque eu uso dois machadinhos, né? Interessante. Ó, dá pra buffar o cara aqui, ó. Ânimo. Vamos ver. Dá dois de determinação pro grandão. Ok. Beleza. Vamos bater aqui. Vamos usar determinação que vai dar cinco de dano. Ficou com um de vida, trouxa. Ok. Vamos vir aqui. Vamos girar. Nossa, morreu dois. Haha, perfeito. Já morreu dois. Vamos vim cá pra cima. Eu não vou ficar vindo nessa direção aqui não, cara. Agora sim, ó. Agora eu entendi que dá pra virar aqui, ó. Pronto. Usa a muralha de pedra aqui. Deixa o gigantão tancando os caras ali. Ele não vai morrer. Ele tá com bastante armadura ainda. Esse cara aqui pode vir pra cá, pra essa região aqui, bater. Vamos vir aqui. Já bate aqui. Na vida, porque tem pouca armadura, né? Já vou usar aqui. Na real, não preciso usar nada, não. Vamos bater normal. Caramba, o gigantão tá tancando tudo, cara. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa aqui, além de matar. Não, esse aqui tem bastante vida. Tem que ser outro. Vamos vir aqui. Esse aqui, vai. 70%. Eu acho que mata, vai. Morreu, morreu. Boa. Caramba. Vou ter que recuar com ele pra ele não morrer. Vamos vir pra cá. Dá pra dar mais um giro? Perfeito. Vamos lá. Maluco. Caramba, o cara caiu no chão aqui. O cara apanhou até cair no chão. Aí é foda, né? Tomara que ele não morra. Vamos vir aqui. Eu vou quebrar a armadura do cara. Ele vai tomar todo o dano na cara. Eu espero que o maluco caiu no chão e não morra. Vou ficar muito triste. Vamos vir aqui. Vai morrer com uma porrada só agora. Ah lá. Deixa eu ver. Ah, uma coisa. Esse jogo é difícil, tá, galera? Cara, as pessoas podem achar que o jogo é tranquilo, mas ele é bem difícil. Existem coisas aqui que tornam ele bem mais difícil. Vamos lá. Quebra a armadura do cara. Pronto, acabou. Morreu. Aê! O maluco do meio apanhou. Alá, conquistei guardião. Palcão de guerra. Promoção pro cara. Promoção pro Eric. Caramba, bastante reputação, hein? Ali estão eles. Pelos deuses, tenho que lavar esse sangue. Eric está olhando através das janelas do salão para a Bahia. Uma frota de dracarys com audaciosas velas vermelhas e azuis se aproxima. Um estandarte que conheço bem, Vognir. Da última vez que falamos era... O próximo da linha de sucessão dos VARs. A outra bandeira parece importante. Sim, convidados importantes. Veja com o que eu tenho que lidar durante todo o dia. Ah, as coisas fazem um pouco mais de sentido. Você esperava que eu estivesse preocupado em dizer... Está tudo bem aqui? Quando os convidados da realeza chegassem. Eu não. O governador. Agora, antes deles chegarem, eu tenho que garantir que não existem cadáveres apodrecendo ou poças de entranhas no grande salão. Posso lhe pedir mais um favor? Ahn... O quê? Inclusive, se quiserem enrolar nossos convidados lá embaixo nas docas, fique à vontade. Talvez vá. Eric e Valgate se apressam ao sair da taberna. Para compensar a bagunça feita, Eric joga ao dono uns trocos de prata. Você encolhe os ombros arrependido e vai cumprimentar os recém-chegados nas docas. Ok. Ninguém morreu, aparentemente. Aquela batalha, ela... Foi só uma batalha introdutória, né? E quem são os nossos convidados, hein? Vamos ver. Galera, se eu estiver espirrando no vídeo, é porque Rio de Janeiro faz 36 graus. Aí, no outro dia, faz 19. Então, não é culpa minha. Vognir. Um VAR familiar pisa as docas. Em sua mente, você relembra uma versão mais nova vagueando pelos salões de Grofheim. Carregado de planos. Pelos deuses, Ubi, como você está velho, vem com a velhice. E onde é a Vognir? Deve haver Hakon. Deve? Ah, tem um maluco aqui, ó. Ainda sangrando tributos de pobres e estúpidos? Velho Yorx. Com quantos anos você perde a vergonha? Jorund exige. Eu prefiro isso a uma morte lenta em Grofheim. Falando nisso, não me tinha percebido que você estava tão longe de casa. De fato, acabou de retornar de Arberheim. E fique contente por isso. Esse cara está com a cara tampada. Ele devia estar aqui, eu acho. Hakon acena a outros navios na Bahia. Velas ainda esvoaçando. A cabeça dourada de lobo estampada em vermelho. O rei dos homens ou alguém em seu nome. O cachorrinho do rei. O filho do rei, Ludin. Você não sabe, escrivão. Nós visitamos sua capital. Ele visita a nossa. É como formamos alianças nos dias de hoje. É uma perda de tempo miserável. Sim, Hakon tem. Quase me esquecia. Ainda bem que você está por aqui, Hakon. Então, você vai para Grofheim. Eu sinto claramente que terminei meus negócios em Strande e que me dirigia para lá. Ah, devemos ir para a caravana. Devemos. Deu um dia. Em melhores circunstâncias, beberia durante uma semana. Mas, ah, acabemos com isso. Me procure amanhã nos portões. Ele está tentando dizer que é um prazer observar o príncipe. Onde está Mog, Hakon? Faça com que ele encontre um local para colocar os guerreiros. Vou me encontrar com o governador. Um exército de gigantes parte atrás dele. Você reconhece alguns. Outros são estranhos para si. Então, vou procurar Mogren. Nos vemos de manhã, escrivão. Irei acompanhar. O jovem príncipe dos homens caminha desde o seu navio. Ele sacode a sua túnica, observando a praia com um olhar penetrante. Ludin procura por todos os tipos de rapazes que cresceram puxando as pernas de aranhas. O longo caminho de volta a Grofheim. Deve certamente ser mais interessante que na maioria dos anos. O cansaço surge repentinamente e você fica pensando sobre o dia estranho que viveu. Um dos homens do governador no grande salão poderia arranjar um lugar para você dormir. Por outro lado, se você vai se juntar à caravana de Volgmir amanhã, não seria mal compartilhar uma bebida com o Hakon ou se apresentar ao príncipe que eles tanto elogiaram. Eu vou conhecer esse príncipe. Vou conhecer esse príncipe, vamos lá. Quero saber quem é esse maluco aí. Este é o lugar certo? Você encontra o príncipe na pousada. Os guardas cobrem o edifício, incluindo Var perspicazes que... Incluindo Var perspicazes que devem estar trabalhando para Ludin. Uma mulher de vermelho eventualmente acena e permanece por perto, de braços cruzados. Cumprimentos, príncipe Ludin. Sim, você está com Vognir. Não me lembro de você. Não exatamente. Conheço Vognir há muito tempo. Irei me juntar a vocês a voltar para Grofheim, junto dos meus guardas. Ludin olha para cima pela primeira vez. A mulher não reage. Por quê? Eu trabalho para o rei. Dá para aproximar a câmera durante... Olha que legal, eu não sabia disso. Por isso que eu não estava vendo o cara, porque eu não aproximei a câmera. Eu trabalho para o rei, levando o dízimos para a capital. Nos cruzamos por acaso. Um coletor de impostos, mas que bela companhia. O que você quer? Olha... Eu esperava aprender mais sobre você. Ah, bem, você parece saber quem eu sou. Você tem o que precisa? Eu também... Ah, eu não impeço. Você sai sem palavras. Parece ser claro que Ludin não estava com disposição para falar. Ou então é um vira-lata miserável. Eu acho que ele só é babaca, esse príncipe aí. Caramba, vamos falar com os nossos amigos lá. Escrivão? Você encontra Hakon em uma taverna rodeado de outros Vars. Strand está acostumado a rever Vars, mas raramente se juntam tantos. Hakon acena para você. Se dirigiu diretamente para um jarro? Vogni foi quem concordou em recusar uma bebida. Até porque, de qualquer forma, eu não fui convidado para o salão do governador. Você já escapou ao massacre. Todos os anos faço rondas coletando impostos. E todos os anos são os acampamentos humanos que me dão problema. Não é surpreso. O que foi agora? Quando cheguei lá, o grande salão já estava cheio de cadáveres. Apenas juntando mais alguns. Juntamos mais alguns. Ah, humanos. Se minha vida durasse tanto quanto ao pum de um Yox, também estaria desesperado para deixar a minha marca. Não é tarde demais para começar, Hakon. Hakon deixa escapar um pequeno riso. Conhecido como ele é, qualquer Varl poderia contar seus feitos. Ao lado de Vogni, destruiu milhares de Dredgers durante a Segunda Guerra. Irregularmente desde então. Aqui eu sou um honrado guarda-costas. Talvez nisso você tenha razão. É mais um motivo para regressar a Grovheim. Em breve, imagino. Você bebe até a taberna se tornar insuportável. Depois vai até a rua tomar ar fresco. Ok. Acabou então, não tem mais o que ser dialogado aqui. Vamos lá, grande salão. Ao amanhecer é acordado por uma entrega de mercadorias. Pelo menos pensa que é de manhã. É difícil dizer porque o sol nunca aparece. O brasão do governador enfeita os couros oferecidos. Tudo ali. Tal como prometido. Para sua surpresa, você se pergunta se Eric teve algo a ver com isso. Mais 20 de reputação. Seus guardas levam a carroça com tesouro até os portões. Vognir já está aqui. Após um tempo, Ludin e seus homens aparecem, desgastados e desgrenhados. Mog avança. O intendente de Vognir. Se você lembra bem, está encarregado da desajeitada comitiva de guerreiros dele. Você o conheceu somente de passagem. Ele pergunta se você está pronto para partir. Estamos prontos. Você acompanha Mog e se junta aos outros. Geralmente, as pequenas portas e os portões são suficientes para entrar e sair da vila. Mas os guardas da vila têm ordens para abrir completamente os portões. Eles murmuram coisas que não devem ser ouvidas. Talvez o governador esperasse que você atraísse uma multidão. Mas isso não acontece. Há apenas pessoas frustradas e cansadas. Isso resume estrangeiro no geral. Pensa você. Vambora. Let's go. Olha a caravana. Olha a nossa caravana. Estrange ficou para trás. Vamos embora. 67 de suprimento. Cada vez menos suprimento. A gente perde moral e suprimento por dia. Cada vez que passa o dia, a gente perde moral e suprimento. Interessante. Meu nariz está foda, hein? Os membros da caravana param para descansar. Um presente de Smog, abrindo barris de hidromel. Do nosso grande amigo, o governador de Strand. As horas passam com grandes gargalhadas à medida que o hidromel é distribuído pelo acampamento. Ah, eu vou beber só um pouco. Você é moderado. Não tem nada contra uma bebida, mas já que alguém vai ter de ficar a vigiar o acampamento, pode ser você a fazê-lo. Os foliões acabaram por adormecer sem que nada acontecesse. Moral ganha. Ah lá. Legal. Legal. Você levanta-se cambaleando com o acampamento coberto pelo manto da alegria. Mog já está acordando os guerreiros com pontapés quando avista Ludin indo em sua direção. Ele evita os guerreiros dormindo. Hora de acordar. Ah, você avisa Vogni. Preciso de você. Ah, é Ludin. Sempre um prazer. Você parece recuperado. Vogni dá um enorme bocejo e recebe um olhar ríspido em troca. Quanto tempo até Grofheim? Ah, sabe? Só estamos há dois dias de strand. Vem, eu lhe mostro no mapa. Esse é o mapa do mundo. Maluco. Olha só. Até que é bem grande, né? Ok. Para explorá-lo, movimente-o arrastando o mouse e aproxime a câmera com a roda. A localização da sua caravana é indicada aqui pelo ícone de Ubin. O Rio Vermelho. O pé direito. O pé direito. Segundo as lendas, o pé esquerdo e o pé direito da Baía de Dangley são os locais no qual o deus Dangley pisou ao criar a próspera cidade comercial de Strand. Outros dizem que... Outros dizem que ele estava ali para despejar sobre a terra produtos menos elegantes. Estava cagando. Almijando. Atualmente, os comerciantes e turistas usam-no para visitar os enormes mercados da costa. Qual que é o pé? Ah, esse é o pé esquerdo e esse é o pé direito. Caramba, mano. Muito foda, muito foda, muito foda. Strand, que é a cidade que a gente estava. Se existe um local de tolerância racial no continente, esse local é aqui, no maior centro comercial da Costa Orestes, onde humanos e VAR sofrem ganhar, fazer a vida. Muitos acreditam que o deus Dangley ainda não olha pela cidade, concedendo boa sorte. Fjord de Carr. Vamos ler só o que a gente está... Vamos ler só por onde a gente passou. O fjord que se ramifica em direção ao território dos VAR recebeu o nome de Carr. O único VAR a se tornar governador em Strand. Ainda que por pouco tempo, o título acabou voltando às famílias humanas, cujos antepassados foram responsáveis por fundar a cidade. Legal. The Wandering Road. Tem uma estrada. Olha isso aqui. Essa estrada que a gente vai passar. A gente está em Drawn. É Drawn ou é Brawn? Não entendi. Eram nas planícies... Não, é Vrawn. Tem um H. Eram nas planícies nevadas, montanhas altas e arvoredos espaçados de Vrawn, que os Rediers se agrupavam durante a Segunda Grande Guerra. À medida que os expulsaram mais para o norte, os VAR tomaram a terra para si e a colonizaram, já que preferiram a vastidão fria às terras mornas e superpopulosas do sul. Agora o território é praticamente todo dos VAR. Ok. Vedfel, o que é isso? O nome do vilarejo significa tempo ruim, pois os ventos que vêm da baía e das montanhas tornam o lugar majoritariamente desagradável. Contudo, o que de fato consolidou o nome foi o tipo de pessoa que mora aqui. Indivíduos que foram expulsos de Strand por algum motivo que não tem para onde ir. Beleza. Bom, o último portão. A travessia da pequena ponte entre Vedfel e a estrada dos Errantes marcou o pequeno, mas significativo, momento em que os VAR se separaram totalmente da humanidade em busca de suas próprias terras. Ok. A estrada dos Errantes. Quando a Primeira Grande Guerra acabou, os humanos ao sul deixaram de ser a única preocupação dos VAR. Ao norte dos picos Bratabrek, as terras estavam repletas de Dredges empurecidos e prontos para a guerra. O primeiro rei de VAR, Einar, liderou toda a raça pelos campos nevados na estrada dos Errantes, arrasando os Dredges à medida que avançava, até que formou o primeiro reino de Vral em Einatroth. Ok, vambora. Já sabemos onde estamos, um pouco da história. Eu não vou ler tudo, não. Tem muita coisa no mapa. Já sabemos para onde vamos. Vamos para o norte, depois leste, para além dos fortes. Grovheim é longe de Strand. Vai ser uma longa caminhada. Você devia ter bebido ontem à noite, Ludin. Por que não levar os navios de Skrimsted para... Para que caminhar? A Baía de Silverstone é assim, chamada por um motivo. Permanece coberta de gelo o ano todo. Destruiria os Dracarys. Que pena. Podíamos ter mostrado todas as maravilhas de Skrimsted a você. Uma cidade parcialmente afundada e cheia de dredges, príncipe. Dredges e geleiras. Você gosta de geleiras? Esse cara não gosta do príncipe, não. Ludin expira pelo nariz. Um fraco disfarce para seu desprezo. Ele se vira e abre a tenda, berrando a distância para sua companhia. Não cutuque o formigueiro, Vormir. Ele não parece mais feliz do que você por estar aqui. Passe mais uns dias com o rapaz, velho amigo. Você também vai procurar um penhasco de onde se atira. De onde se atirar. Ludin tem um pavio mais curto que o de Hakon. Obrigado, Vognir. Vamos andando. Mais meio dia até Vedfel. Se tivermos sorte. Eles vão para aquela cidade onde só tem gente que não presta? Acampamento. O acampamento é o local onde gerencia sua caravana. Durante a viagem você pode entrar no acampamento. A qualquer momento, clicando no botão acampamento na interface de viagem. No acampamento ou nas vilas, você pode melhorar seus aliados ou equipar itens na tenda dos heróis. Você pode passar um tempo usando a tenda de descanso. Descansar vai aumentar a moral do membro da caravana. Uma moral elevada vai reduzir as perdas em combate e influenciar sua determinação a cada dia que passa. Ok. A cada dia que passa vai utilizar suprimentos. Portanto, descanse somente quanto necessário. Ok. A tenda de treinamento vai permitir o uso seguro de qualquer personagem no treinamento de combate. Clique em sair no final do local do acampamento e quando estiver pronto, estiver pronto, dá a voltar à estrada. Está errada essa tradução aqui. Vamos ver a tenda dos heróis. Não tem como clicar em nada. O jogo vai ensinar a gente a upar os bonequinhos, né? Clique em uma unidade para ver atributos, promover... Vamos clicar no... No Ganuf. Clique no botão habilidade para saber mais sobre as habilidades dele. Tempestade, dano em área, impacto violento. Ok. Vamos promover ele. Vamos lá. Aumenta o nível dele. Dá para promover mais? Ah, tem dois pontos aqui disponíveis. Eu posso pegar ponto disso aqui ou força? Acho que é bom colocar só força nele, né? Vamos colocar um ponto nesse negócio aqui de... Acho que ele não é bom em partir escudo. Quando o Ub... Ah, isso aqui é a descrição dele, né? Eu acho que ele não é bom em partir escudo. Ele é bom em força, né? Vamos confirmar. Beleza. Dá para promover de novo? Vamos lá. Ah, ele foi promovido duas vezes. Tem dois pontos. Vamos pegar isso aqui. Ah, e vamos pegar mais um ponto em força. Perfeito. Agora eu posso partir escudo e eu tenho mais força. Ok. Tem item para ele aqui? Tem nada. Vamos vir aqui. Ah, o Ludin não tem nada para colocar. Ele nunca matou ninguém. Precisa matar. Esse tem que matar dois. Esse tem que matar dois. Todo mundo tem que matar pelo menos uma quantidade de inimigo para upar. Esse tem que matar nove. Legal. Interessante. Eu upei o Ludin. O gigante ali. Descansar. Treinamento. Dá para botar alguém para treinar? Ordem das rodadas. As unidades agem conforme a ordem escolhida. Ok. Eu vou colocar esse cara aqui. Como é que eu inicio? Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Pronto para a batalha. É uma batalha com unidades de treinamento? Ou é uma batalha revivida? Ah, tem personagens da caravana, provavelmente, aqui. O treinamento dará dicas que fará você jogar melhor. Beleza. Vamos iniciar aqui. Inicio aqui na frente. O que você está virado para... Não tem como colocar ele virado de frente. Vamos lá, maluco. Vamos tirar o escudo do cara. Esses inimigos aqui que tem escudo são muito fortes. Vamos lá. Ah, esse cara tem uma lança, né? Então eu acho que eu posso atacar daqui, ó. Ah, isso é interessante. O Impalar empurra o alvo e faz ele sangrar. Vamos ver. Ah, tem que estar perto. Vamos tirar a armadura do cara. Com a lança. É bom que a gente aprende como é que os personagens funcionam, né? Isso é interessante. Ah, vem para cá você... Impacto separador. Será que mata? Matou a mulher. Caralho! A mulher morreu, velho. Vamos lá. Cinco de dano. Melhor dano que a gente pôde dar. Ah, vai bater no cara, vai matar ele, não vai? Nossa, tirou a armadura. Beleza, menos mal. Ah, tirar a armadura não é tão ruim assim. Vamos vir para cá? Para a gente poder... Vamos provocar esse cara aqui para ele bater na gente. Eu acho que esse cara... Nossa, ele bateu no cara ali, mano. Ele contra-atacou, filho da mãe. Vamos vir aqui. Impacto separador. Vai lá, vai tomar. Nossa, caralho! Beleza. Deu para ver que humanos são extremamente frágeis, né? Não dá para a gente deixar um ser humano frágil. Bati no escudo da mulher. Eu sou um animal. Deu para ver que humanos são extremamente frágeis. Não dá para a gente dar mole batendo... E ficando parado, né? A gente vai... Perder o personagem se fizer isso. Acabou. Ah, esse cara upou de nível. O treinamento faz a gente upar de nível. Eu pensei que fosse só uma prática. Olha que legal, velho. Sabia não. Vale a pena, então, treinar. Vamos promover esse cara aqui. Vamos pegar... Ele usa machado. Vamos pegar... Partir escudo. E vamos pegar isso aqui. Esse ponto aqui, o que ele faz? Esforço. É a quantidade de determinação que eu posso usar em uma ação. Isso é ótimo. A quantidade de determinação que eu posso usar ajuda bastante. Porque se eu vou usar esse do machado para partir escudo... E esse aqui para matar a porrada... Eu tenho que ter as builds feitas certinhas, né? Vamos lutar mais uma vez... Para upar o carinha da lança, né? Vamos lá. Pronto para a batalha. Eu quero upar pelo menos o grandão e o cara da lança. Deixar todo mundo nível 2 antes da próxima batalha. Treinamento é interessante. Não tinha ideia que... Pô, mudou a maneira como coloca os personagens? Vem para cá para trás. Vamos lá. Vem para frente, gigantão. Não dá para fazer... Esse aqui não tem a muralha de escudo. Ele tem a habilidade provocador. Mas ele não tem muralha de escudo, que é uma defesa, né? Deixa eu vir para esse lado aqui com o maluco aqui da lança. Porque eu vou tentar pegar aquela arqueira sozinha ali. Eita, doido. Olha a minha vida já, cara. Você está louco, cara. O dano que o cara deu em mim... Vamos tentar tirar toda a força dele. Toma. Sete de dano. Se fudeu. Caramba, os inimigos são fortes, cara. O treinamento não é... Não é tranquilo, não. Dá para matar esse cara aqui, eu acho. O giro vai pegar em quem? Não vale a pena usar o giro aqui, não. Vamos lá. Ah, não dá para usar também o... Quanto de dano dá o giro? Putz, vai acertar o aliado aqui também. Não vale a pena, não. Pronto, ficou com dois. Acho que ele vai dar pouquíssimo dano agora que ele tem dois de vida. Dois de força, no caso, né? Eu acho que o certo é vim cá para trás agora. Não tem nem como defender mais aqui. Cacete, mano. Vamos vir para cá com o nosso maluco da lança. Ah, matou o cara ou não? Sim. Não, não matou o cara ainda não, mas vai matar. Eu não tenho o que fazer aqui, tá? Mover, descansar. Eu vou ter que matar esse cara aqui. Eu vou ter que usar um especial nele, porque a chance de atacar é reduzida aqui. Vai tomar. Morreu, pronto. Ah, o cara foi atrás do maluco aqui. Ok. Sete, dez. Vou finalizar essa mulher aqui. O carinha da lança aqui não está matando ninguém. Ah, é um de vida. Ah, deixa eu ver. Vamos vir aqui com esse velho aqui. Ó, tu precisa perder a armadura para tu morrer. Não! Beleza. Vai sobrar só o carinha da lança aqui, mas o outro cara aqui. Vim para lá, não vai pegar aqui. Vamos acertar o cara. Toma. Mais uma. Mais uma e ele morre. Eu vou tentar matar os dois caras que sobraram aqui. Com esses personagens aqui que não mataram ninguém ainda. Toma. Ah, não mata o cara, não. Ah lá, vai dar apenas um. Ok. Ah, deixa eu ver... Para cá. Vou me mover para cá. Ah, provocar dor. O inimigo retribui quando ele apanha. Não vale a pena. Vamos tirar a armadura do cara aqui. Acho que agora esses caras tudo morrem aqui. O maluco da lança vai matar todo mundo aqui. Vamos lá, ó. Ó. Ah lá, mestre do arpão. Agora eu vou correr para cá. Para eu poder matar esse cara aqui com o maluco da lança. Não, espera aí, espera aí, espera aí. Putz, fiz merda. Como é que eu volto a... Como é que eu volto a ação? Agora que eu vi que eu fiz cagada. Vamos lá. Sim. Vamos tirar toda a armadura desse cara aqui. Esse cara aqui vai dar 4 de dano, mas eu acho que ele pode dar mais do que isso. Vamos usar aqui o negócio aqui de... Caramba, deu sangramento. Descansa. Vamos provocar... Vamos matar esse cara aqui? Será que dá? Pronto, promovemos o grandão. Pelo menos um foi promovido. Eu queria promover o cara da lança, mas o grandão foi promovido. O cara da lança vai ser promovido no próximo combate. Vamos vir aqui? Aí sim, hein. Agora a gente tem uns guerreiros bons para tretar na próxima batalha. Seja lá qual for. Continuar? Confirma. Eu vou pegar a defesa para ele. Inegavelmente esse cara só vai sobreviver a combate se ele tiver defesa. A provocador, retribuir favor. Isso aqui é uma habilidade passiva. Todo mundo que bater em mim perde a armadura. É muito bom. Então quem é bater nele mais de uma vez vai se ferrar. Isso aqui é muito legal. Beleza. Vamos lá. Vamos descansar. Moral ganha. Descansa mais uma vez? Acho que não, né? Vamos treinar mais uma vez só para... Pegar mais um nível com esse cara aqui. Definitivamente precisamos upar o Ludin. O carinha da lança. Arqueiro. Gigante de novo ali. Olha. Deixa eu ver. Fica... Esse gigante aqui vem para cá. Esse fadachim vem para cá. Vamos lá. Pronto. Vem para cá você. Maluco. Provocar dor à menina. Se ela me bater, acho que ela apanha agora, né? Vai perder vida. O negócio é o seguinte. Quem vai atacar depois é o Gigante Chifrudo, né? Então eu acho que vale a pena vir para cá. O maluco da lança. Empurrar esse cara aqui. Vaza. Esse gigante nem chega em mim. Esse cara nem chega aqui. Vamos vir para cá. Toma, ficou com um de vida. Caramba, olha o dano que ela deu no cara, velho. Ele vai morrer, galera. Esse cara aqui. Esse lourinho vai matar ele aqui, cara. O carinha da lança já não vai upar de nível. Que era o que eu queria. Agora já era. Vamos tentar prender esse gigante aqui. O carinha da lança não vai upar de nível. Ah, bateu no cara do machado. Perfeito. Caramba, várias vezes. Maluco. Olha aí. Morreu. O sangramento matou ele, pô. Ah, entendi. Vamos vir aqui na menininha aqui. Vamos bater nela com a lança aqui. Caramba, não dá dano não. Dá pouco dano, hein. Vamos vir aqui. Caramba, dá pouco dano mesmo. Vamos vir aqui. Acho que agora mata. Não matou. Mas acertou dois ali. Vamos vir aqui. Bate. Pronto. Não. Ah, tá vivo. Tá vivo ainda. Provocar dor aqui. Eita. Caramba, tá uma briga boa aqui, hein. Tá uma briga, ó. Boa. Vamos matar a menina aqui. Acho que ela morre em 50%. Ah. Errou. Me parece que a IA não é inteligente, galera. A inteligência artificial ataca os bonecos tudo errado. Ah. Vamos usar o retalhador. Ah lá. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ele bateu várias vezes no grandão e perdeu a armadura. Ah. Não é uma boa ideia ficar tretando com esse cara aqui. Vamos correr pra cá. Ele tem muita armadura. Eu não tenho ninguém pra arrancar. Ainda bem que eu corri. Embora ele vai... Olha isso, cara. O cara arregaçou meu boneco aqui. Vamos lá. Seis, set... Vamos dar seis, vai. Por que não? Caramba, ela bateu no cara ali, no sapo. Vamos bater nesse cara aqui. Dois de dano só. Não precisa fazer nada. Morreu. Ai. Vamos vir pra cá. Gasta tudo que a gente tem aqui pra andar. Vamos bater aqui. Ei, derrotou o sapo verde. Vamos bater aqui. Não vou ficar gastando muita coisa não. Só bate normal. Deixa eu vir aqui na... Na mulher aqui. Se ela andar, ela vai morrer. Se você andar, você vai morrer. Ela não andou, não. Ela é mais inteligente... Do que os outros. Ela não andou, não. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Vamos arrancar a armadura do cara. É o único jeito. Mata ela. Cara, essa mulher é resistente pra caramba, cara. Deixa eu ver. 20%. Tem que arrancar a armadura. Agora ele apanha, eu acho. Esses grandões aqui são o bicho, cara. Maluco. Agora eles morrem. Não é possível. Ó, dois de dano. Três. Ah lá. Eles também não dão dano em ninguém. Isso que é o mais engraçado. Toma. Morreu. Caramba, foi uma boa batalha. Foi uma ótima batalha. Vamos lá. O Ludin, o Polo de nível. Melhora que o Ludin. Pronto. Tá todo mundo upado. Nem tem mais ponto de negócio pra gastar aqui. Isso aqui seria esforço. Como é que eu upo habilidades, hein? Empalar. Como é que eu melhoro o empalar dele? Não tem como colocar ponto em habilidade, não? Sim. Acho que nem tem como colocar. Vamos colocar ponto em quebrar a armadura ou vamos colocar em força? Lança. Acho que eu vou colocar em força, na moral. Ou eu coloco aqui? Vamos colocar em força, que ele tava sem... Não, ele não é um herói de força. Ele usa lança. Vamos quebrar a armadura e vamos pegar esse ponto aqui de... De determinação. Isso vai... Isso vai compensar a falta de força. Vamos lá. Descansa mais uma vez ou sai do acampamento? Vamos sair, né? Vamos vazar. Alá, mano. Ok. Será que o povo daqui é gente boa? Ou vão causar problema pra gente? Porra, Borg. Isso são muitos varros por um gado desaparecido. O quê? Alguns dias atrás informei estrange sobre o gado. Não esperava um exército. Ele parece satisfeito consigo mesmo. Até percebe que você não está aqui em seu nome. Para onde foi o seu gado? Não sei. Os meus garotos viram homens no topo da colina transportando-os. Não conheço muitos homens que consigam levantar uma vaca inteira sozinhos. Scalflings por aí, talvez. Poderiam ter vals trabalhando para eles. Não. Pelo que o governador me contou, vou dar uma olhada por aí e montar o acampamento. Ok. O camponês cospe. Olhando com ansiedade enquanto as caravanas montam as tendas. Não ficaremos aqui mais do que um dia. Temos prata para pagar qualquer comida que você tenha. Para centenas de vals? Está falando sério? O que você estiver disposto a vender. Pensando em se agachar, não há sequer espaço para alguns caçadores. Quanto mais centenas. Cale-se. Ouviram? Onde está Ludin? Ouve-se um som franco. Soa como uma briga e algo mais. Hakon dispara a correr. Maluco! Eita! Clica aí um quadrado. Eu posso designar o ponto de rota que eu quero fazer. Vamos lá. O que está acontecendo aqui, velho? Os lanceiros podem atacar. Eu já sei disso. Eu fiz o treinamento. Armadura bloqueia ataque. Por cada ponto de armadura que o inimigo tem superior à sua força. Ele tem uma chance de 10% de se rebater. Ah lá. Os ataques rebatidos não causam dano. Danificar a força é tão importante quanto danificar a armadura. Maluco! Ludin! Mataram o menino! Quem são esses inimigos? São os Dredgers? Os temíveis Dredgers? Dá para danificar a força? Vou danificar a armadura. Vamos lá. Eles são de pedra. Esse aqui dá dano na vida. Esse aqui é poderoso, hein? Vamos lá. Nossa! Agora você não vai dar dano nenhum em mim. Correu! Magia! O bicho está canalizando um Mobu Gaifei de tal ali. Vamos vir aqui. Provoca a dor ali. 6, 5. Vamos bater aqui. O que é essa canalização aqui? Ah, não vai matar não. Mas vamos bater. Não cancelou a canalização. Vamos matar ele aqui. Será que eu consigo girar e acertar só dois? Ou vai acertar o amiguinho também? Ah, não acertou o amiguinho não, ó. Ganhei uma parada de determinação, ó. Ao acertar esse giro aqui. Vamos lá. 6, 7. Vamos bater 6, vai. Nossa. Perdeu a armadura, otário. Morre! Promoveu. Vamos lá. Ai, motherfucker! Será que matou o moleque da lança aqui? O príncipe? Quem são esses bichos? São os temíveis Dredgers, provavelmente. Você está tentando ser morto, Ludin. O que está fazendo? Eu estava tentando, procurando, tentando acertar entre as placas. Você nunca viu um Dredger antes, garoto. Que idiota. Primeiro arrebenta a armadura. De onde é que eles vieram? Nós nem sequer os vimos. Eles estavam simplesmente ali. Racon vai até onde o Vognir está deitado. Com a cara virada para o piso. O futuro rei Varl permanece imóvel. Para além da poça de sangue que vai aumentando. Vognir está morto. Caralho! Maluco! Capítulo 2. Corte com a espada de gumi afiado. Cara! Por causa de uma besteira. Quer dizer, não é culpa do garoto, né? Não é culpa do garoto que isso aconteceu. De onde veio aquilo? Fica por perto. Acho que nos viu. Cacete. Olha o tamanho do bicho. Eles são enormes em comparação com os seres humanos, né? Bom, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá? No próximo episódio de The Banner Saga. Nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 2. Com os personagens Hulk e Alete. E vamos ver no que que dá, né? Fui!